Fala galera! Beleza? O que que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês? Estamos hoje aqui novamente jogando... Ou... Ou... 0-0? Não sei qual o nome desse jogo e esse jogo é difícil, cara. Esse jogo é estilo Geometry Dash. Já começa um negócio frenético. A gente começa de onde? A gente parou no último episódio, que é no meio da segunda fase, pra gente continuar aqui. A loucura que é esse negócio aqui. Vamos lá. Esse aqui tem que passar. Esse cara aqui, a gente vira aqui. Aqui, beleza. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente estiver desse lado aqui, a gente vai. Então vai, passou... Errei. Saco. Vamos lá, de novo. Vamos lá do outro lado, a gente vai na próxima. Opa, opa. Mesma coisa. Aí... Vai. 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 Aí. Foi fácil. Foi fácil essa. Bora aqui. Daqui. Não! Vai de novo. Opa. Aqui. 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 Foi. Mesma coisa. Aqui. 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 Aham. Tá. O outro passo por fora também. Então aqui. Aqui. Beleza. Foi fácil esse. Hum. Errei. Por fora. Por dentro. Saco. Mais rápido esse. Por fora. Por dentro. Por fora. Por dentro. Por dentro. Isso. De novo. Ai. Esse aqui é mais rápido ainda. Aqui. Aqui. Hum. Aqui. 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 Errei. Aqui. Aqui. Errei. Aqui. Aqui. Ah! Vai. Aqui. 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 E foi. Beleza. Nossa. Isso aqui é difícil, cara. Isso aqui é parado, mas isso é difícil. Aqui. 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 Ah, não foi tanto. De novo. Vai. Aqui. Aqui. Pera aí. Aqui. Não. Aqui. Aqui. Ah! Cara, tem uns negócios que dão umas bugadas no cérebro, que não dá pra entender, tá ligado? Eu odeio isso. É o negócio mais fácil que tem, mano. Por que que não tá indo? Como é que desgraça, velho? Aê! Desgraça! Agora passou. Aí. Não. Por fora. Por dentro. Por fora. Ah, não, velho. Os fixos parecem pior que os móveis. Pronto. Foi. Agora, beleza. Não. Aqui. 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 Não. Pera aí. Vai. Aqui. Aqui. Para. Aí. Foi. Foi. Para. Aí. Foi. Foi. Beleza. Tá tranquilo por enquanto. Olé! Nossa. Isso é muito bonito. Isso, cara. Olha que bonito, velho. Por fora. Vamos lá. Isso aqui é por fora. Não. É por fora. Por fora. Por dentro. Não. Tem que ser mais rápido. Não. Rápido. Aqui. Isso. Olha que bonito. Que isso, mano. O bagulho está rodando, velho. E agora? Não. Aqui. Vai. Nossa senhora. Isso aqui é difícil, hein, velho. Esse aqui é difícil. Vai. Agora. Vai. Aqui. 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 Não. Não. Calma. 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 Vai. Aqui. 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 Aqui por fora. Por dentro. Por fora. Por dentro. Por fora. Por dentro. Por dentro. Por fora. Por dentro. Ah. Passei. Ah. Mardito. Passamos, galera. Passamos. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo jogo desgraçado. Vixe. Agora o bagulho roda, mano. Roda, roda, roda. Sai certinha daqui. Roda, roda. Vai. Ah, tá. Ele roda a mesma velocidade que eu. Isso é bom. Isso é bom. Aqui. Não. Aqui. Vai. Isso. Com calma, no facos. Tá. Aqui não dá para rodar porque eu estou rodando ao contrário. Porque se for para lá, eu vou rodar para cá. Então tem que... Isso aqui, ó. Aqui, ó. Tranquilo, ó. Tá vendo? Tem que ver o lado certo do negócio. Hum. Esse aqui vai complicar um pouco as coisas. Peraí. Vai. Roda junto aqui. Tá. Esse cara aqui, quando ele passar, eu tenho que ir. Não. Aqui. Vai. Aqui. Não. Vai. Aqui. Junto. Aqui. 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 Caraca. Eu estou andando a lenda. Esse negócio até quando? Ah. Não. 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 Não acredito, velho. Eu fiquei dando a lenda ao bagulho e não foi, mano. Caramba, velho. Burro. Burro. Não. Oh, que inferno, velho. Não. Ah, não. Não. Ele é lá. Burro. Desgraça de jogo. Desgracento, velho. É muito difícil esse negócio. Caraca. Tem que concentrar. Vai. Concentra, no fax. Vai. Você consegue. Não. Eu vou concentrar, né? Vou fazer caco, mano. Não. Que coisa. Foi. Foi. Filha da mãe. Foi. Putz. Esse aqui eu tenho que... Tem que ser agora... Ah, não, mano. Muito rápido, velho. Não. Peraí. Tem que estar mais aqui, ó. Aqui eu pulo... Peraí. Vamos lá. Uma volta na segunda. Eu pulo ele. Vou. Pulo ele. Vou. Não. 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 Pulo ele. Vou. Pulo ele. Pulo ele. Não. Vai. Pulo ele. Não. Não dá. Peraí. Uma volta. Pulo ele. Não. Vai. De novo. Uma volta. Uma volta. Pulo ele. Não. Vai. Agora vai. Não. Eu tava certinho, velho. Burro. Pula ele. Pula ele. Pula de novo. Pula de novo. Vai. Foi. 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 Tranquilo. Tá. Agora a gente vem aqui pra cá. Isso. Aqui pra cá. Aí pula aqui. Ferrou. Aí de novo. Não. Vai. De novo aqui. Aqui. Espera passar. Aqui. Aqui. Pula. Aqui. Aqui. Beleza. Espera passar. Vai. Aqui. Aqui. Beleza. Beleza. Ferrou. Fiz merda. Aqui. Vai aqui. Vai aqui. Pula aqui. Vai. Aqui. Não. 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 Ai. 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 Que inferno. Passa, filho. Passa, filho. Vai. Vamos lá no outro, senhor. Uou. Beleza. Vai. Agora aqui, ó. Isso. Pula aqui. Vai. Aqui. Aqui. Beleza. Agora passa os dois. E vai. Direto. 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 Uh. Foi. E essa bola... Caraca, velho. Como é que eu vou sair daqui pro lado certo, velho? Foi. O que é isso, mano? O bagulho roda muito rápido, velho. Caraca, mano. Vai. Um, dois, três e... Vai. Errei. Tá. Um, dois, três e... Vai. Merda. Caraca, mano. Essa bolinha pequenininha é pior, velho. Olha lá. Volto pro negócio, mano. O que é isso, mano, foi? Ah, uou, 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 uou. Bosta. 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 Vai. Vai. Aí, vai. 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 Não dá, mano. Não dá. Não dá pra passar essa desgraça. Vai. Não. Não. Aê, passei, filha da mãe. Desgraçado. Não posso errar agora. Ufa. 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 Ah, desgraça. Tá, vamos ver como é que é agora. Aqui. Aqui. Não. Vai direto. Tem que ser direto. Aqui. 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 Peraí. Tem que ser direto. Aqui. 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 Tem que ir muito rápido ali. Não. É lá que é rápido. Não. Aqui. Aqui. Aê. Tá aí. Não. Quase. Filha da mãe. Tem que ser direto essa desgraça. Direto mesmo. Vai. Aqui. 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 Não. Cara, eu vou dar um tiro nesse computador. Filha da mãe. É. Pode destruir a câmera. Peraí a câmera. Fica quietinho aí. Tá bom? Quieto. Quieto. Calma. Calma. Passou. Quase. 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 Eu errei. Eu não acredito que eu errei. Filha da mãe. Não. No último. Não. Véio. Não. 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 Ah. Inferno. Passei. Passei. Ah. Filha da... Finalmente passei essa desgraça, velho. Nossa senhora. Isso aqui é muito... Olha isso aqui, velho. Olé. 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 Caraca, velho. Olé isso, velho. Nossa, velho. Caraca, eu não sei nem como eu tô passando isso aqui, velho. Olé isso, mano. Ah, galera. Chega, 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 chega. Chega. Eu não aguento mais isso aqui, cara. Eu não aguento mais. Eu vou arremessar esse teclado. É isso aí, galera. É isso aí. Se você tá gostando dessa desgraça, se tá gostando de ver eu sofrer aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você quer deixar o like aí pra eu trazer mais vídeos desse tipo aqui, é isso aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e fui!